Tudo que é bom com o Brasil fica melhor, especial 62 anos de dois irmãos, programa Cidades do Sul. E vemos até a Friends, uma escola de idiomas aqui na cidade de dois irmãos. Aqui estão os proprietários, o professor Moisés e a professora Patrícia. Tudo bem, professor? Olá, Jorge, tudo bem? Fala para a gente sobre a metodologia aplicada pela Friends aqui em dois irmãos. Então, a Friends é pioneira na metodologia da Universidade de Cambridge, aqui na cidade. E o nosso foco é principalmente a conversação, é ensinar as pessoas a falar inglês. A gente também prepara para intercâmbios, principalmente o programa AuPair, então as pessoas que querem morar nos Estados Unidos e querem cuidar de crianças. Professora Patrícia, feliz por estar aqui em dois irmãos? Imensamente feliz, é minha cidade natal. Então, uma satisfação muito grande termos sido indicados pelas pessoas daqui a participarmos do programa. Estamos muito felizes e desejamos um ótimo aniversário para a nossa cidade. Tudo de bom. 62 anos de dois irmãos. Escola Friends, há 11 anos. Uma escola se constrói com amigos. 62 anos. 64 anos.